O que aconteceu aí os meninos? Entupiu a rede Entupiu a rede e voltou nas casas Aí invadiu as casas Só que agora já está desentupindo Isso é o que acontece mesmo Quando entopa As casas mais baixas Cortam tudo nas casas Pessoal reclamam do cheiro O cheiro é demais O pessoal está reclamando aqui O pessoal está reclamando aqui Devido a rede de esgoto Acabou estourando E o cheiro evidentemente fica bastante forte A gente chegou em casa Houve um barulho no encanamento estranho Sou morador recente aqui Mas segundo a vizinhança toda Esse é um problema que vem persistindo há alguns anos já E começou a vazar água Pelo treino, pelos ralos A gente sentiu um mau cheiro muito grande Detrito na hora que a gente acompanhou Fomos ver dentro da casa Os banheiros todos inundados Voltando a água pelo vaso, pelos ralos Inundou a casa inteira Contaminou móveis, tudo O prejuízo foi grande E tem um mau cheiro, um mal estar E demoraram praticamente duas horas e meia Para solucionar o problema Nisso agravou a situação da vizinhança também Caiu dejetos dentro da piscina O rapaz ali perdeu alguns móveis E contaminou a residência inteira E o problema foi bem grave, bem desagradável Irmão, cheiro muito forte de esgoto não? Muito cheiro, horrível Coisa podre, esgoto Não sei Dos detritos que devem Cair nesse encanamento aí São fezes, coisas de gordura Mas infelizmente foi muito desagradável Prejuízo chato aí Ter que jogar tapete Alguns objetos fora que contaminaram Ali não tem condições de reutilizar Bom, nós estamos aqui portanto na rua Será que eu disse? Agora numa outra residência A piscina aqui Recebeu esgoto em natura Em seja Puro Vou conversar com o Guilherme Guilherme, que transtorno é esse? Ah, então na hora do almoço O esgoto começou a voltar por todos os ralos da casa E ficou por uma hora Voltando, voltando A gente tentando tirar Mas não tinha como fazer Aí alagou a casa inteira A casa está cheia de moço Está fedido Está uma lazer aqui E eu não sei o que vai fazer agora não Bom, além do Do mau cheiro O incômodo Principalmente na hora do almoço Teve outros prejuízos? Muitos prejuízos Muitos prejuízos A cama da neném mesmo Alagou tudo Travesseiro Cama Lençol Tudo que relou Infectou Porque é água Não sei nem que água que é essa Água de peixe Água de sei lá De bosta Não sei Mas aqui o prejuízo foi grande Rede de esgoto que estourou Voltou Devia estar entupido Alguma coisa assim Bom Vocês vão tomar alguma providência? Vão tomar Vão tomar Vou conversar com a minha advogada ainda Mas vamos tomar sim No caso Contra a prefeitura e sai Com certeza Bom, a gente vai mostrar aqui então Guilherme O que vocês estão fazendo Toda Os brinquedos da criança A casa aqui A gente pediu permissão para o Guilherme A gente ainda continua com bastante Bastante sujeira Desgoto Enfim, agora Já está dando Uma limpada Mas tudo isso aqui Olha o transtorno Que Eles estão vivendo Olha para você ver as coisas O carrinho da bebezinha aqui A esposa dele está por aqui A gente vai tentar falar com ela Que a parte mais difícil É da senhora Bom, a parte mais difícil aqui É da senhora não? É Olha a cor da água Isso aqui tudo é água de esgoto? Tudo Eu falava ali Eu falava ali com o seu marido Ele dizia de tomar providência Será que é justo isso? Tomar providência Para que isso possa ser resolvido? Ah, lógico Eu acho que vai ter que jogar fora Para dar nenê Parece que até a cama Vai ter que ser Mesmo O colchão já foi O colchão já foi O colchão já foi O colchão já foi jogado fora Ela dorme no chão então Agora a cama também deve ser jogada fora Porque contaminou tudo Ou seja, o cheiro é muito forte Para você ver a cor da água Inclusive o cheiro aqui Com a máscara O cheiro é insuportável Tá difícil aí, irmão? Muito O mau cheiro tá grande Ó, moço Então hoje foi embora Já era Então tá aí, portanto A rede de esgoto Segundo informações Estourou E aí todo esse transtorno Aqui no Jardim Europa Na Rua Sabino Onde as pessoas estão aí Com seus móveis todos revirados Por conta dessa rede de esgoto E aí